Olá, estudantes do sexto ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje nós vamos ler notícia, nós vamos identificar o assunto, nós vamos identificar o fato central noticiado, vamos identificar os tempos verbais e o modo indicativo do verbo. Já nós vamos entender tudo isso. Você sabe que palavras sustentam nossos enunciados para que o outro compreenda o que dizemos? Sim, exatamente, são os verbos, são os verbos que nos ajudam a fazer com que o outro compreenda o que queremos dizer. Por exemplo, olha só, eu feijão. Eu feijão, professora, não entendi. Você viu que faltou uma palavra importantíssima ali? E é essa palavra que faltou que vai dar a mensagem completa para o outro. Eu podia dizer, eu jantei feijão, eu almocei feijão, eu lavei feijão, eu escolhi feijão, eu comi feijão. É o verbo, todas essas palavras que eu coloquei agora ali vão sustentar a minha situação comunicativa, ok? Nas notícias, em que tempos e que modos colocamos os verbos e porquê? Logo falaremos mais sobre isso. Antes disso, nós vamos ler o trecho de uma ótima notícia sobre vacina para combater o coronavírus. Vamos à leitura do texto? Vamos ver se você consegue acompanhar a leitura junto com a professora, tá? Não é para ficar só ouvindo, não. Ah, professora, mas eu me perco. Tenta, você tem que tentar fazer a leitura. Vacina da UFPR contra a Covid-19 pode estar disponível para a população no ano que vem. A vacina desenvolvida na Universidade Federal do Paraná contra a Covid-19 deve encerrar a fase de testes pré-clínicos até o final de 2021. Então, vocês viram que aqui tem uma sigla, o UFPR, e aqui a mesma sigla veio explicada aqui. Se você ler alguma coisa que tenha sigla e não souber do que se trata, você não vai conseguir compreender o texto. Portanto, né? O UFPR significa Universidade Federal do Paraná, ok? Os pesquisadores estimam que até 2022 o imunizante possa ser disponibilizado para a população caso seja aprovado nos testes pré-clínicos e clínicos. A vacina usa insumos nacionais e tem tecnologia de produção 100% desenvolvida na UFPR, fruto de pesquisas realizadas com biopolímeros biodegradáveis e com partes específicas de proteínas virais. Outro ponto positivo é o custo de produção. De acordo com os pesquisadores, hoje são gastos menos de R$ 5,00 para fabricar cada dose. A vacina da UFPR tem características multifuncionais. Isso quer dizer que pode ser recombinada para servir como imunizante para outras doenças, como a dengue, o zika, o zika vírus, a leishmaniose e a chikungunya. Para finalizar a fase pré-clínica de testes, a UFPR fechou um acordo com o governo do Paraná. No total, o Estado vai repassar R$ 995 mil para a universidade, sendo R$ 700 mil para a compra de equipamentos e custeio da pesquisa e R$ 295 mil para pagamento de bolsas para pesquisadores em pós-doutorado para viabilizar essa fase. Falei que era uma ótima notícia, né? Que nós íamos ler? Pois bem, vamos só voltar um pouquinho aqui, olha. Observem que é só uma questão visual aqui. Vocês viram que a professora Glaucia colocou algumas palavrinhas em azul, outras em vermelho, que se destacam aqui, vermelho e azul. Aqui uma rosa e azul de novo. Por quê? Já nós vamos conferir por que que isso aconteceu. Atividade 1 para você. Anota aí no seu caderno, tá? Ó. Conforme o título, tá aqui, né? No fragmento o título tá aqui. Qual é o assunto da notícia? Podemos afirmar que o fato noticiado ocorrerá com certeza? Explique. Então, veja bem. Você pode responder aqui nessa segunda para mim. Ah, sim ou não? Não. Sim ou não? Sim. Pode responder. Mas você, na sequência, vai explicar por que sim ou por que não. E aí, qual é o assunto da notícia? Leia com calma e eu te espero para nós confirmarmos se você acertou tudinho. E aí, qual é o assunto? 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 Conseguiu responder? E aí, qual é o assunto? O assunto é o assunto? E aí, qual é o assunto? 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 e já a gente volta para conferir. E já a gente volta. 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 Então, vamos lá. Observe. E já a gente volta. A gente volta. E já 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 a gente volta. Verbo fechou. Qual é o tempo? Pretérito. Passado. Com certeza. E já a gente volta. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Conseguiu? Estava fácil, né? Então agora a professora vai ler, você pode acompanhar a leitura também, né? Pode fazer até em voz alta aí pra ficar acompanhando a leitura e praticando a leitura o tempo todo. Atividade 3. A vacina usa insumos nacionais. A vacina da UFPR tem características multifuncionais? Outro ponto positivo é o custo de produção. Em que tempo verbal estão os verbos destacados? Verbo usa, a vacina usa, a vacina tem, a vacina é, outro ponto é o custo. Por que a maioria dos verbos dessa notícia vem nesse tempo verbal? Vamos lá então? Os verbos usa, tem, é, estão no tempo presente e aparecem nesse tempo verbal porque a vacina está sendo desenvolvida. Ou seja, está acontecendo no momento presente. Esse tempo verbal é usado na notícia para dar uma ideia de atualidade. Importante aqui, né? Lembrar, dizer, ah professora, a notícia quando está acontecendo, vai, né? Um fato vai ser noticiado. Não é porque já aconteceu, ele já não está lá no passado? Não deveria ter os verbos no passado? Sim, porém, o jornalista, né? Quem vai fazer, escrever a notícia, ele pode usar uma estratégia de atualizar esses fatos. No lugar de ele colocar os verbos no tempo passado, porque o fato ficou lá no passado, ele coloca no tempo presente e dá essa sensação de atualidade, tá certo? Então isso é uma estratégia. Por isso que o bom é a gente conseguir escrever e saber o que está escrevendo, né? Optar por essa ou por aquela forma de escrita. Porque esse é um jogo, né? Que a gente faz com as palavras aí, dependendo da intenção que a gente tem com o nosso interlocutor. Tá certo, pessoal? Ó, na aula de hoje, nós lemos e interpretamos um trecho de uma notícia. E estudamos também os tempos verbais presente, pretérito e futuro no modo indicativo do verbo, tá? Lembrando que pretérito é passado, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí